O grande Roberto Mota Olha o Mota Aí passou, tirou a credibilidade do Mota Quase um carnal Isso daí não precisa né Mota pai de pet Mota sem camisa com seu cachorro Fifi Você viu o carnal na balada? Que maravilhoso Mas ó, também vai ter o deputado estadual No seu terceiro mandato O brabo, delegado Olim Boa Daqui a pouco Olim aí, manja tudo aí Paulinha é amiga do Olim Sim, quando tem um BO ela liga pra esse O convidado diz que ela precisa de alguma coisa O pai de sala mandou uma piada A senhora falou que ele não pode fazer o stand-up Olim porque você vai chamar Olimpiadas Você gostou né Só você Bom, vamos não perder o ritmo aqui nesse quadro Que se não a gente com as interrupções Como eu falei aqui, ele perde a dinâmica dele Sim Vamos pra vinheta aí Que tem uma notícia pra cada um de vocês Então pode rodar a vinheta Começa agora Resenha, resenha, resenha assuntos Resenha, resenha assuntos Olha, 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 olha Boa tarde meus queridos Ouvintes e telespectadores E nossas queridas afiliadas da Rádio Ovem Pan Começa o quadro aqui com uma grande homenagem Para o Sammy Dana Que gosta de cálculos e relacionamentos Obrigado Sammy Opa Divórcio calculado Pesquisadores concluíram que as chances de divórcio são de 3% para parceiros que nasceram com 12 meses ou menos de diferença Um do outro casal Casais com uma diferença de idade de 5 anos tem 18% de chance para separar Quando o casal que tem 10 anos de diferença O risco de separação sobe para 39% O índice pula para 95% que seria seu caso, acredito, Sammy Não é meu caso É bem confuso, hein É o seguinte Quanto mais velho É que você tem que prestar atenção Falta uma Bem confusa Falta um pouco de concentração Pesquisa ruim Eu vou explicar Pesquisa ruim Não é ruim Qual a fonte da pesquisa? A fonte é Harvard Continelli Lógico que foi feito no começo do ano essa pesquisa É o seguinte Quanto mais velho você tem a diferença entre o casal Mais chances você tem de separar O Sammy tem, acredito, 46 anos 44 A Pathy tem 20 Não, a Pathy tem quase 30 14, mas aí tem o RG de 16 Se você tem uma pouca diferença na sua esposa Pode ser que você fique com um relacionamento maior Esta é a pesquisa que eu trouxe É, mas você tinha a mesma idade da sua ex e separou, né? É, então, mas tem algumas diferenças, obviamente É o seguinte, metade separa É, no longo prazo metade separa No longo prazo metade O segundo casamento é 70% E tem mais chance de durar E no terceiro não dura nada Aí você nem casa mais Então é o seguinte Primeiro casamento, metade separa Sim Primeiro Perfeito Separou, certo? Você não entendeu a pesquisa, mas eu vou concordar Eu entendi, a sua pesquisa é ruim Quanto mais velho Quanta pesquisa ruim Não, muita gente se separa dependendo da diferença de idade Basicamente é isso É o seguinte Aí, ó É o seguinte que caiu aqui Caiu o CD do pânico Isso aí vai dar um azar, minha Deus Lançamento Deixa eu falar Metade separa No segundo casamento ele pula pra 75% de separação E o terceiro já nem casa mais Exatamente É isso aí É isso Tá bom Diz e fomos juntos É uma coisa que dá muito certo Caiu o CD aí, Dedê Só na Índia Na Índia o pessoal não separa porque é proibido separar É legal que ele se esforça Ele se esforça pra não aparecer o filho da mãe Vai lá e coloca Tem pouca separação O que mais? Péssima notícia Boa notícia agora pra você que gosta de homenagens Acredito eu O programa Silvio Santos Teve ontem um especial muito bonito 60 anos do Silvio Teve momentos icônicos do apresentador Vários artistas O programa Pânico foi citado Que pra você talvez não faz a menor diferença Mas o Silvio ele fala uma coisa bonita Que eu vou deixar o áudio dele agora Com vocês Senhores, bolsas e rapazes, meninas e meninos Tudo que eu faço, eu faço porque me deixa feliz Quando alguma coisa não me deixa feliz Inclusive programas Mesmo que eles tenham uma audiência muito grande Eu paro de fazê-los Porque o animador, na minha opinião Ele vende a alegria dele Ele vende a alma dele Ele transmite aquilo que ele tá sentindo E no momento em que eu deixo de sentir Então eu não transmito E se eu não transmito, eu paro de fazer Boa, era isso que eu queria Eu que sabia que você ia falar isso Essa trilhinha romântica Não te emociona o Silvio? É o carnal do piano É emocionante Carnal do piano Você sabe que é Põe o carnal no piano Coloca aí o carnal Carnal do piano e Silvio Santos O que o Silvio vai fazer O pensamento do dia É, o Silvio ele tá falando Que você tem que fazer as coisas Como você já disse aqui Com verdade Se você é advogado Você tem que fazer o que você gosta Pra expressar Mas, nesse texto Às vezes você mente também Também Faz parte Faz parte também da gente De vez em quando Fingir alegria O animador Claro Mas ele não participou da homenagem E eu acho Que ele não queria Vai lá o carnal Põe o Silvio Santos e o carnal Vai lá Ele toca o piano Não, não Não, não É só a imagem do carnal E o Silvio Santos fazendo aquela homenagem Boa, boa Vai lá Senhoras e senhores Moças e rapazes Meninas e meninos Quando alguma coisa não me deixa feliz Inclusive em programas Mesmo que eles tenham uma audiência muito grande Preparo o senhor Isso é uma salva de palmas Um abraço para o Silvio Tá certo o Silvio Santos Né O Morgadão participou Não sei Não sei Não, não Acho que não Mas enfim Deixa eu falar um pouco da casa Ontem tem o programa da casa do Pilhado Né Eu tava acompanhando aqui A história do Salles Você viu o que aconteceu com o Salles? Vocês tão sabendo? Tô sabendo O Salles tá fora da prefeitura E parece que o Ricardo Salles 100% Já tá 100% Calma Vamos lá na matéria Né gente Praticamente certo Como candidato à prefeitura de São Paulo Não vai rolar mais Graças ao presidente do partido Valdemar da Costa Neto Tem aí o depoimento do Salles Que tá muito nervoso e chateado com o Valdemar Salles é com você Ô Salles Você é candidato à prefeitura em São Paulo? Eu ia ser né Mas agora tô tomando o chapéu dessa turma Da política profissional Né O pessoal que A turma que gosta de business Essa turma é o que o Gaia falou Mais uma traição? Não tem ideologia Essa turma seria direita Você diria que é mais uma traição? Eu acho que é uma cooptação É o presidente do partido? É uma cooptação Das velhas raposas da política Que Política é business Nesses casos Não tem ideologia Coisa nenhuma Tem o que o Gaia falou aqui O que o Thiago falou Quando é levemente Pra direita Pra fazer de conta Que é direita Pra conseguir os votos da direita E obviamente O fundo partidário O fundo eleitoral Que vem com tudo isso É o seguinte O Samir sabe também É o presidente do partido Agora descobriu a América Porra Salles Descobriu o Nunes Teve um almoço Teve um almoço Com Bolsonaro Ricardo Nunes Valdemar da Costa Neto E aí Tiraram o Salles É dono do partido Mas é ruim Mas foi prometido Que o Salles Estaria com uma camisa 10 Eu quero Não foi prometido Pro Salles Você lembra Que ele veio aqui Ele falou Não Já é minha escolha Do presidente Bolsonaro Eu vou ser O Bolsonaro não manda nada Quem manda é o Valdemar Ele está super bem explicado Ele é o dono do partido Bem feito Agora volta para o caso Agora vai o Nunes Não sei Ele disse Ele disse que vai apoiar o Nunes Quem? O Valdemar O Valdemar O partido O PL O presidente do partido Agora que sabia Quem era o Valdemar Deixa eu falar uma coisa Para você Todo mundo já sabia Quem era o Valdemar Da Costa Neto Todo mundo conhecia O Valdemar O Afanásio Já sabe É assim Quando você vai Para um partido Você vota Com o partido Acabou Você não é do partido O partido vota em quem Fala quem é O Zuzu Estou com o Zuzu É assim que é político Agora que a turma Está descobrindo Quem é o Valdemar Da Costa Neto Todo mundo já conhece Ele de outros carnavais Passaram a lábia Não precisa Ai que surpresa Bem já conhecia Mas eu acho que A chateação é com o Bolsonaro Que foi lá Talvez Posso falar um nome aqui Pode Não, não, não Não, não Porque essa boca Não, não Se começar com B Você pula É mulo Não Ele pegou Eu não vou falar Aquele bula Mas vamos Pelo amor de Deus Bate na boca É Vocês vão brincando Vai brincando Vai brincando Com o povo Não, não, não O que mais O Zuzu Já criou confusão Rendeu Graças a Deus Não rendeu nada Essa é a intenção Difícil movimentar Não rendeu nada Opa Está aqui o Morgado Bravo Comentando Graças a Deus Comentados fantásticos Tem os cortes do Morgado Também que eu estou acompanhando No Instagram Assim como o Superman O que mais O Superman que não deu certo Ó Você sabe que o PT Eu só vou fazer uma deixa Para entrar nessa notícia Vai fazer um arraiá E aí eles estão agora Vai ter quadrilha Você tem que pagar Para ir na festa junina Do Petoca Sim Cinco pau Aí você pode se encontrar Com os empresários E políticos Pode participar da quadrilha Ou não Exatamente Eu estou falando isso Porque depois da reforma Que o Lula resolveu fazer Na residência dele Tem agora o Aerolula Você lembra? Sim Pedidos de Lula Da FAB Prepara cotação de custos E estuda alternativas Para novo avião presidencial O Lula reclama da falta de espaço E a autonomia dos aviões Que servem à presidência Ele pediu para a aeronáutica Avaliar a compra de uma nova aeronave A outra Uma coisa maior É Porque o quarto é pequeno Para ele e para a Janja Que está dentro do avião Não dá para ir todo mundo E ele quer mais conforto Não está certo não Ele está completamente errado Está certo Ele merece Não merece Você me desculpa E ele quer também Autonomia maior Para poder Não ficar fazendo parada Isso É chato Muito chato Você precisa viajar lá para a China Você tem que fazer uma parada Você está equivocado Tem que caber toda a carreta Deixa eu falar E mandou aqui É o seguinte O que? Depois Depois da picanha Lembra da picanha? Claro Quantos dias aqui já? Seis meses 152 152 dias Agora vem o carro popular Está aí para vocês então Depois da picanha Vem o carro popular aí Não tem airbag Porque é o seguinte Só não tem airbag só É o seguinte E nem seguinte É o seguinte Esse é barato E ele quer um aviãozinho maior para ele Está certo ele Não está certo Está certo Eu vou te mostrar um exemplo Que foi no mês passado O Obrador O presidente do México É um avião não identificado O que aconteceu? Sabe de uma queda de um avião Foi perseguido por caças Nos Estados Unidos A aeronave invadiu E as caças acompanharam Tipo falaram para os caras Mandaram mensagem para o piloto O piloto não respondeu E aí agora está essa questão Será que o avião caiu mesmo Nas montanhas Ou será que foi abatido? Boa Pelo poder de síntese do Guaré Foi isso que aconteceu Muito bem Certo? Boa Vamos lá Vamos lá Sem perder o ritmo aqui Quem está tomando o Master Vox Acredito que é o Elon Musk Elon Muschion Você viu aí Elon Muschion Elon Muschion Elon Muschion O Elon Muschion Você gosta de trabalhar Ele falou que tem que trabalhar 17 Ele está trabalhando 17 horas por dia O bilionário não para de falar E mostra sempre a sua rotina O Elon Muschion Voltou a expor seus longos dias de trabalho E suas férias raras Ao mesmo tempo ele dá aquela zombadinha Nos trabalhadores que preferem Trabalhar em casa naquele esquema de home office Ele não gosta Ele tanto criticou Saudade Inclusive ele fala que o home office Ele aumenta a desigualdade social Ele fala que as profissões com menos remuneração Por exemplo, faxineiro não pode fazer home office Sim Os trabalhadores Nós, por exemplo, não podemos fazer Então ele fala que aumenta isso Pião tem que trabalhar Então é o que ele acha E pegar a condução A gente é pião aqui, não é? Eu não Quem? Eu Ué, você trabalha quando quer Mas porque você tem o seu talento do roteiro Que pode ser enviado por e-mail Pelo chat GPT Né? Ele trabalha É, mas o GPT vem aí pra acabar com a profissão dele Vai acabar com o Guerreiro Não, acho que não A sensibilidade do humor do Guerreiro é pra poucos É a mesma porcaria que eu Não é, não se faz de humilde É a mesma porcaria É um pouquinho melhor Só pra gente não perder aqui a... E qual é essa? Eu não entendi essa A história que o Elon Muschion Ele tá falando que precisa trabalhar 17 horas Ele tá criticando Ele trabalha 17 horas, bicho 17 horas acho que é um exagero Não tira a fé Ele critica quem trabalha pouco Eu só puxei pra fazer um link, né? Porque o Elon Muschion Ele está muito nos destaques agora Mas esse Elon Musk não é muito... Não é... Ele não é muito bom da cabeça Mas acho que ele fez uma coisa bacana Ele é lesão Ele não é bom da cabeça Mas todo gênio tem a sua loucura E você que tá falando Eu estou afirmando Eu não tenho os trilhões dele Você sabe que eu puxei ele Porque o Elon Muschion Tá buscando transparência Ele pede que todas as empresas de mídia social Abram seu código fonte Ele falou Há uma quantidade enorme de censura Acontecendo no Facebook No Google No Instagram Isso é uma supressão enorme Secreta e ininterrupta Lembrando que nessa semana O Musk Ele prometeu que Todo pedido governamental De censura Será divulgado Publicamente Em tempo real Se tiver censura Parece que ele vai publicar no Twitter Se alguém quiser encher o saco dele Uma coisa boa, acredito Vai começar a ter chip na cabeça da turma E ele tá bem ativo Lá no Twitter Na própria rede Ele tá fazendo uma campanha Que é Que é prisão perpétua Pra quem fizer cirurgia De transição de gênero Em menores de idade Ele lançou essa campanha A galera tá aderindo Ele falou Tem que ser prisão perpétua Então O Elon Muschion Tá bem ativo aí Nas redes sociais Vai ser presidente americano Por falar nele Eu vou fazer um link Com o nosso foco na economia Que vai falar sobre Inteligência artificial Agora nesse bloco Ah é? É Lógico Li a pauta E consegui fazer um link rápido Podemos chamar? Você que manda, Suzy Por favor, agora Eu tô aqui só Tô aqui só De copilante De lateral Não, quando o piloto Não assume A gente Pode, pode Não, faço questão Que você chame É só o break Que eu tô esperando Ah, tá esperando um pouquinho Então olha, daqui a pouco Ele ia pensar no break Mas eu posso Mas ele não pode entrar no break E ficar mais um pouquinho Ah, eu sou do break Ele pediu Lembra que ele pediu? Sim, é verdade Então vamos O Sami quer mais destaque Não, eu posso entrar Não, não, não Agora não Agora vocês vão mudar uma regra Não, não, não Vamos esperar agora Eu entendi É mudar Na verdade foi uma elegância sua Eu posso dar recados Para colocar ele Então deixa eu falar o seguinte Daqui a pouco Tudo que é combinado A gente não gosta de combinar É simples assim Segura as suas cabras Que meu bode tá solto Olha lá Olha que bonitinho Essa bicicleta aqui Zuzu no fim de Puto como é gostoso Passar com a minha filha Capacete não tá Essa bike eu peguei emprestada Milhão E a filha também Não é a sua essa daí É só o bonitinho Não é o pai Só o gorro que não combina Mas o resto tá bom Tava muito frio aqui Sem barba Eu indico filhos No Japão não tá tendo E nem aqui nessa bancada São poucos filhos Faz mais uma Eu vou fazer um pra vocês Obrigado Esse ano o Morgadão Cuidado que ele pega a mulher Vou pôr o boneco no forno E aí? E aí o que eu queria falar também Se você quiser saber Quanto tempo do break? Um minuto Então bastante Tem o altar do Papa Só pra... Ah, essa é boa Essa é boa Vou até deixar o Guaré falar aqui Não, pode falar Não, pode improvisar A gente até viu um... Receber um rito de purificação Após um homem ficar nu Em protesto na Basílica de São Pedro O cardeal disse que o invasor Cometeu um gesto pecaminoso Um polonês tirou a roupa E ficou em pé no altar Enquanto a Basílica fechava Ele tinha uma inscrição pintada nas costas Salve as crianças na Ucrânia Então ele resolveu fazer um protesto pelado A ideia do protesto é boa Mas porém pelado A execução é boa Eu acho que passou de todos os limites possíveis Né, Samy? É, você sabe que A dona Pátio O Samy protesto pelado também A minha senhora dona Pátio Tá muito chateada com você Comigo Falou que a sua pesquisa é furada Você está jogando contra o relacionamento Imagina Eu torço pra quem se dure Agora que você Voltou? Agora sim Estamos de volta Agora Deu a programação Agora sim E chegou o momento dele Deu a programação